No último episódio de Pokémon Legend da Seus, Nosso herói seguiu seu caminho até a quarta área como ninguém, contando com a ajuda de uma pessoa da fenda também. Ao chegar no local, Melia apareceu porque é um cara legal, oferecendo ajuda ao nosso grupo, que não aceitaram porque são imundos. Se falar a verdade eu te deixo almoçar. Tá bom, ele é mau mesmo. Desculpa Melia, eu tenho fome. Após me subornar, na caverna da área tive que entrar. Por ser um baita de um arrombado, um cara solidário, viu as tochas que Melia havia retirado, colocando todas acesas no local designado. Detalhe que falaram que ali só vivia Pokémon que preferia o escuro. Aí o cara enche de luz e nem liga pros Pokémon. Depois malvado sou eu. Não, não, ele tem toda a razão. Após o fim da caverna, Ingo estricou que não lembrava muito quem era. E agora com uma missão de acalmar o guardião e ajudar a perda de memória de outro cidadão. Mas eu ia prosseguir sujo na da Pokémon. E agora com uma missão de acalmar o guardião. Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Legends Arceus. Estamos aqui na quarta área do jogo e também ao vivo em tempo real na nossa piada maravilhosa. Lá em antio.live, o link está sempre na descrição e fixado nos comentários. A sua presença é muito bem-vinda. E eu espero que você compareça neste evento maravilhoso onde nós mostramos um novo time pra essa área. Que eu vou apresentar pela primeira vez em vídeo. Junto com a ajuda de todos vocês, eu decidi não fazer um time de Shinies dessa vez. E sim de alfas. Então nós temos o Momo, que é a minha representação aqui. Porque vai ser o único baixinho, se o jogo deixar eu tirar ele da Pokébola. Vai ser o nosso único baixinho. Depois nós temos a Cintia, que é a nossa garxompe, que tem motivos óbvios de se chamar Cintia. Olha o tamanho dessa garxompe, mano. Enorme. Nós temos o Gekko, que seria ainda o nosso Gleagor, mas vai virar um Gleagor já já. Que também é alfa, pode não parecer, mas ele é. Lado a lado fica bem óbvio, né. E Gekko por causa do Moria, né, de One Piece. Mas nós temos a Medusa, que é a nossa Stélix, Medusa de Soul e Trial. Numa coisa que eu pensei em relação a uma cobra. Embora isso não seja exatamente uma cobra, mas tá linda, vai dizer. Maravilhosa. Temos o Yugi, altamente referência ao cabelo. 100% o Yugi foi baseado no Miservos. Isso aí é óbvio. Nunca duvidei, sempre critiquei. E nós temos a Azula por causa da dobra de eletricidade. A Azula do Avatar. Então tá aí, esse é o nosso time. Pra essa área, um time de alfas apenas. Junto com o Momo, né. Então o Momo já se sentia pequeno e agora morreu. Mamu, não morre não, rapaz. Voltei, galera. Era só fake. Gostaram da atuação? Ok, no problem. A nossa missão, ela tá ali na frente, ó. Mas a gente não vai seguir exatamente pra lá. Nós vamos primeiro ir ali naquela bandeirinha, ó. Porque está rolando uma raid de Magikarpas. Vamos dar uma olhada e vamos ver se a gente dá a sorte de conseguir uma Magikarpa Shiny, né. Ela se transformaria no que a gente sabe, naquele lindo gaira dos vermelhos, que já é icônico da série. Embora a Magikarpa, ela seja dourada na sua versão Shiny, né. Eu tô pra planejar um vídeo certinho explicando pra vocês os métodos de Shiny desse jogo. Tem algumas formas de você pegar e a gente já pegou o Shiny de todas as formas possíveis. E essas duas formas, elas se aplicam também aos Pokémons Alpha com um Spawn fixo. E eu vou trazer isso pro canal. Eu acredito que logo na semana que vem eu já devo trazer pra Vossa Senhora, segunda ou terça-feira. Só que eu tô escrevendo ainda certinho pra ter o máximo de informação possível. My letters go, bora então. Estamos chegando na Magikarpa aqui. Deixa eu só me afastar desses com tanque, porque eu não tô nem um pocafim de encher meu saco. Vamos dar close aqui nelas. A Magikarpa é diferente dos outros Pokémons. Quando ela te nota, ela aproxima. Eu não sei exatamente por que isso, mas eu acho muito fofo, mano. O Gairados é literalmente o oposto, né. Aqui o que a gente tá fazendo? Essa raid aqui, ó. Ela fica mostrando no mapa do jogo. Quer ver? Vou treinar a Pokédex. Fica mostrando no mapa aqui a cara da Magikarpa ali, ó. Então, isso indica que aqui tá tendo spawn frequente de Magikarpa. Com esse spawn, faz com que várias nasçam uma atrás da outra, até esse spawn acabar. E a probabilidade de Vichyne aumenta justamente porque você tem mais, né. Opção de Magikarpa pra aparecer no cenário. É só jogar uma Berry, que elas vão ficar todas oriçadas. E vão se aproximar pra poder comer. E aí a gente continua capturando. Lembrando que quando ela nota minha presença, ela se aproxima. Não quando é uma Pokébola, né. Quando é uma Pokébola, ela foge mesmo. Que é normal da maioria dos Pokémons, né. Ela já ia fugir aquela ali. Vamos jogar naquela. Vamos jogar nessa. O jogo, ele também mostra um sinal na tela de que a sua raid acabou, né. Por enquanto ainda não. Por enquanto tá spawnando. Vamos jogar mais uma Berry aqui. Vamos pegar essas quatro a mais. Isso funciona também pro método da Pokédex, né. Esse seria o método que a gente usa pra poder pegar a Shai. E normalmente, assim como eu peguei o Biduf, o Drifloon, o Urple. Os nossos outros Shines, né. E é isso. Agora não spawna mais, tá vendo, ó. Só ficou essas duas. Isso indica que quando não tem quatro, o spawn já acabou. Eu poderia continuar capturando, mas... Não vou, porque dá muito trabalho. E a gente vai descer agora. Pra poder ir lá fazer a missão, mano. É aqui pra baixo, ó. Letters go, bora. Eu já explorei essa área do jogo, pra ser bem sincero com vocês. A gente explorou bastante em live. Então não esqueça de comparar... Comparar... Comparar é ótimo, né. Não esqueça de comparecer na live também. E a sua presença vai ser muito importante pra gente continuar a nossa exploração, né. Vou vir por aqui mesmo. Mesmo que eu possa estar em queda livre. Se tiver água lá embaixo, vai tá susto. Não, mas não. Então, Letters go, bora. Que isso? Tem uma Gudra. Caraca, essa área eu não tinha explorado, velho. Eu nem sabia que tinha a Gudra Alpha aqui, mano. Olha só, mano. Eu vou pegar. Eu vou jogar lá uma Raspberry. Lá pro cantinho. Vamos passar bem devagarinho aqui pela lateral. Eu tenho Liden só, né. A Liden eu acho que não vai se dar bem, mas... Mas vamos tentar, não custa nada. Vamos ver se eu consigo pegar. Essa nova forma da Gudra não é a que mais... Pegamos. Não é a que mais me apetece, mas... Eu sou muito fã da Gudra. Eu amo esse Pokémon. É um dos meus Pokémons favoritos, na verdade. E talvez eu use ele pro outro mapa também, né. Ou mescle com algum outro Alpha daqui. Seria bem interessante, na verdade. Nossa missão já tá aqui na frente. Mas eu gostei desse time de Alpha que a gente pegou. Ficou bem legal. A próxima área também eu queria trazer as versões originais, né. Desse jogo. As Street Forms, né. A gente já tem até um Basculin pra se transformar em Basculin. Então vai ser bem legal. Um Basculin, no caso, Alpha, né. Alpha não. Shine, desculpa. Deixei brabo. Que grande ideia! Colocar de volta aquelas tochas que eu levei tanto tempo pra tirar. Vocês têm algum tipo de prazer em arruinar por aí as nobres ações das pessoas? Fazer uma caverna impassável para as pessoas que se aventuram dentro dela não é muito nobre pra mim. É isso mesmo, rapaz. Bem, isso foi apenas para mostrar que nós guardiões nem sempre encaramos olho no olho, né. Nós não temos ponto de vista igual, né. É isso que ele quis dizer. É uma expression, né. Eu extingui aquelas luzes para o bem dos pokémons daquela caverna, que preferem a escuridão. Ai, nunca tá errado, né. Mas agora que vocês idiotas removeram meus esforços, acham que eu vou deixar vocês seguirem? Para encontrar o Lord Electrode, vão ficar querendo. A única forma de passar por mim é se vocês derrotarem meu parceiro pokémon. Como você vai proceder, filho meu? Eu vou dar uma surra nele, me segura que eu tô doido. Eu vou bater nele, Cindy. Vai, Skull Tank. Mostre a esses idiotas o verdadeiro significado de silencioso imortal. Ok. Vamos lá, então. Vamos enfrentar esses Skull Tank. Quem eu tô? Tô com a Cynthia no começo. Vamos lá, então, Cynthia. Minha gachompa maravilhosa. Motivos óbvios, esse nome lindo. Deixa eu ver, eu não tenho nada. Eu tenho. Eu vou dar um Earth Power aqui. Eu acho que é normal, porque eu tô 56. Olha, nossa, mas eu boni demais, velho. Boni demais, velho. Ficou tipo um Earthquake aqui, né. Já que não tem Earthquake, né. Ok. Conseguimos descer no Skull Tank. Bem tranquilo, na verdade. Escutem aqui. Nem eu, nem Skull Tank admitimos a nossa derrota ainda. Nosso desafio está só começando. Está de pé ainda, né. Embora vou dar ao Skull Tank um tempo para se recuperar. Não existe vergonha numa tática de retirada. É mais um avanço se você parar para pensar. Mantenha sua guarda alta, pois nós voltaremos. Vá, só daqui, meu filho. Só me daqui, meu. Mas que figura, não é? Eu, eu não entendo as profundas intenções do Guardião Melee. Mas por hora, vamos seguir. Ok. Mais uma caverna que a gente tem que entrar, né. Bom, essa aqui não tem loading, pelo menos, né. De alguma coisa. Nossa, é isso aí. Entra numa caverna de Minecraft. Cadê o Vinicius? Ô, moço. Moço. Cadê? Mas é maneiro. Parece uma parada meio de lendário, né. Aqui é a Ancient Query. A pedreira anciã, né. Query é pedreira. As pedras usadas para construir o templo nessa montanha foram tiradas daqui. A voz até falhou, vocês viram? Quando humanos e pokémons trabalhavam juntos. Ou pelo trabalho apenas de pokémons. Eu não sei dizer. As pedras deixadas para trás devem servir de cover para os olhares dos pokémons selvagens. Cover é... Como é que fala? Cover é... De cobertura. Ah! Aí está você, Ingo. Dava essa voz normal para o Volo, né. A minha voz. Minha voz é considerada voz normal. Volo? Mas... O que aconteceu, senhor? Eu queria perguntar sobre suas memórias perdidas. Você considera que pode ter sido causada por algo na fenda do espaço-tempo? Eu não tenho motivo para pensar que a fenda é culpada. Mas de novo, eu não me lembro de muita coisa. Então é difícil dizer, com certeza. Eu não consigo lembrar da minha própria casa ou da minha família se eu tiver tido uma. Então deve ser melhor você fazer as perguntas ao filho meu, eu acho. Se tem alguma ligação com a fenda, né. Se tem a ver com a fenda. De fato. Bem, eu espero que suas memórias voltem, guardião Ingo. E quanto a você, filho meu. Você se lembra do que viu antes de cair na fenda? O que tinha lá dentro? É... Eu não sei se eu confio no volo, mano. Não vi nada. Eu ainda vou dar um voto de confiança, mas ele está parecendo muito suspeito, velho. Com essas perguntas aí, velho. Talvez eu tenha visto algo. Ah, interessante. Veja, pessoalmente, eu suspeito que o que tenha do outro lado da fenda é o que possa estar causando o raio que nos castiga. Que é a nossa praga, né. Ah... That makes sense. Isso faz sentido. De fato, eu estive cavando e encontrei anotações indicando que essa mesma fenda do espaço-tempo apareceu em Lissui, num passado distante. São as anotações que a gente pode achar com a Ussaluna também, né. E por isso que nós já temos até um nome pra ela, de fato. Por isso que eles chamam, né, de fenda. Porque eles já encontraram anotações sobre ela. Agora, que tipo de mundo você supõe que esteja do outro lado da fenda? Meu chute é que o Todo-Poderoso Sinô é que é o reino do Todo-Poderoso Sinô. Mas isso levanta uma questão. Por que a fenda do espaço-tempo reabriu? Uma vez fechada, há tanto tempo atrás. E por que você, filho meu, caiu dela? Há tanto que a gente não sabe. Eu espero fervorosamente que você desvende este mistério, Volo. Eu tenho certeza que as pessoas diminuiriam o medo do frenesí dos nobres. E enquanto você investiga... Senhor, eu vou continuar priorizando a segurança das pessoas que vivem neste mundo. Eu sou um mero admirador de ruínas, apenas. Se alguma investigação for necessária, eu confiaria bem mais ao filho meu. Então, até uma próxima. Nossa, mas isso foi muito falso, né, mano? Fala sério. Até parece. O cara veio até aqui. Hum... Cheirinho de vilão. Uma vez que passarmos por aqui, vai faltar só mais um pouquinho. Vamos com velocidade, mas sem pressa, viu? Ok. Vamos lá, então. Aqui tem alguns bronzers e bronzongs. Na parte da live, eu explorei isso aqui também. Porque a gente acabou entrando daquele lado de lá, ó. Só que eu só vim aqui na ponta e... Caralho. Entendi bem o que foi errado. Eu só vim aqui na ponta e voltei, né? Então, foi bem de boa. É só pegar esse Iron Chunk aqui pra fazer Pokébola, né? É sempre bom. Desse lado aqui... A gente encontraria mais Pokémons. Tem uns Saringes aqui, ó. Não que eu vá pegar os Saringes, né? Eu acho que... Como eu já tenho o Saloon, eu já capturei um, inclusive Shine. Não vai ter que pegar outro. Já tô com a meta dele pronta, né? Mas tem vários aqui, ó. Tem Teddy Usser também. Obviamente vai ter mais desses... Fia da Mãe de Luxo aqui. Tá espalhado no mapa esse bicho. Ali na frente o caminho. Aqui é uma área que eu liberei já, gente. Que é a área do... Do começo do vídeo, tá? Por isso que a gente teve que descer antes. Eu já havia liberado aquela ali antes, né? Não foi nada muito absurdo. Foi até fácil, na verdade. Missãozinha bem simples, que eu trollei a galera em live. Vambora. Vamos falar com o Ingo de novo. É muito alto, véi. Você nunca esperou subir um penhasco tão íngreme, não é? Mas, com o Sneasler de aliado, vai se tornar um trabalho do momento. Ela se sente em casa na borda do penhasco. Pode-se pensar que ela saiba algum segredo? Algum movimento escondido? É um... Um HM, né? Um Hidden Move. O HM que a gente conhece tradicionalmente mesmo, né? Mas o que eu estou dizendo? Hidden Moves? Não existe coisa assim e ressui, não é? Vestígios de memória. Agora há pouco, senti que quase lembrava de algo. Ainda bem que eu não tenho que fazer o Emmett junto, né? Imagina se eu tenho que fazer essa voz para os dois. Eu estaria lascado. Apenas... Apenas quem eu era antes de vir aqui em Rissui, eu me pergunto. Se você que veio do céu, você veio de outro mundo também, não é? Provavelmente. Talvez uma batalha, Pokémon, com você... Relaxe essas minhas memórias perdidas. Você me daria a honra de uma batalha comigo, filho meu? Claro. A outra ia ser muito grosseira, né? É que eu estou querendo ser grosseira às vezes, mas eu tenho pena. Porque ele é legal. Todos a bordo. Machoque, preparem para partir. Ok, vamos lá então. Hora da treta, família. Primeiro que ele vai mandar é ele. Machoque. Vamos lá. Mateus sensual com topetão triplo. Cíntia. Eu já vou ter que trocar ela aqui, né? A gente acha que conseguiria vencer esse Machoque. Mas eu acho que é bom eu aproveitar a vantagem dos outros Pokémons, né? Vamos ver o que a gente poderia ter aqui. Se bem que... Não, não. Mas eu vou aproveitar, vou aproveitar. Eu acho que eu vou colocar... O Gecko. A gente conseguiria dar nele um Wario Ace. Até para o Gecko começar a aparecer já, né? Então vamos colocar ele aqui em ordem. Vamos tentar utilizar um pouquinho da galera do time, né? Para a região ficar bem marcada como ficou a última. Vamos lá, Gecko. Vamos dar um Wario Ace em Strong Style. Que eu acho que você consegue mesmo ainda sendo sua forma inicial. Anda, V. Ok. Conseguimos. Machoque pereceu, fia da mãe. Quem que você vai mandar agora? Mandou um Tangela. Bom. Né? Não seria tão problema ainda manter o Gecko. Mas eu acho que eu vou trocar. Vamos trocar o Tangela e vamos colocar... Alguém que tem ataque gelo? Aqui, ó. A Azula tem. Vai usar um Ice Punch. Bem que eu acho que eu tenho Fire Punch também, né? Com ela. Esse Moveset está muito bom. Olha isso, velho. Vamos dar um Ice Punch, Azula. Caiu mais um. Fala da minha tomada. Não consegue. E agora, seu último Pokémon, Bacuri? É um Gliscor. Ok, voltou. Poderia manter? Poderia. Nossa, arrancou muito. Isso vai ser chato, hein, mano? Bom, eu poderia trocar. É, como eu falei. Para poder usar um pouquinho cada um. Mas eu acho que não vai ter nada aqui. Eu poderia, tipo, de utilizar só o Momo, né? Com Water e Ice também. Mas eu vou... Eu acho que eu vou dar para o Momo mesmo, mano. Vamos dar para o Momo. Para todo mundo fazer a batalha. Embora vocês já conheçam o Momo, né? É sempre bom a gente deixar... Os Pokémons participando da batalha. Faz a batalha principalmente para ser bem mais legal, né? Como é, então? Eu acho que eu vou mandar um Water Pulse em Strong Style. E torcer para o Momo matar. Esse Gliscor deve ser bem forte, velho. Só que o Special do Momo está bom também. Eu não falei? Está ótimo. Eu andei treinando os EVs do Momo também. Deixei ele mais punk para o combate. Ok. Conseguimos vencer, Ingo. Bravo! Excellent! É isso. Ganhamos... Caraca, 2k de XP. Que delícia, mano. Bom demais. Bonito demais. Seu talento trouxe você até a sua vitória destinada. Agora, me permita chamar Snizzler. Ela chenta, ela quica, ela quica, ela chenta... Parei, gente. Desculpa, mano. Eu não consigo, velho. Ok. Deve aparecer de cima, obviamente, né? E está lá mesmo. Nossa, o braço é maior que o... Ah, não. Está com a mão na cintura. Eu achei que o braço era maior que o outro, velho. Mas ela está com a mão... É, não. É do mesmo tamanho, certinho. Esse aqui parece muito um Digimon Rookie, mano. Cara, parece demais um Digimon Rookie, mano. Não sei porque essas formas humanoides sempre me lembram mais Digimon, velho. Deixe-me apresentar a você, filho meu. Essa aqui, de garra afiada, é a Snizzler. Você tocaria sua flauta para ela ouvir? É, desculpa, bora, mano. O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse... Tu não tem pai. Essa aqui é um sucesso nacional por toda a Rissu, mano. Linda música, disse ela. Snizzler abriu seu coração e aprendeu o som que você toca. Eu gosto da pronúncia do nome desse Pokémon, Snizzler. É uma pronúncia boa, tá ligado? Forte, mano. Ganhou a Toxic Plate. Para aumentar o poder dos Poison. Eu temo que aqui seja a minha parada final. Ah, que bom. Não aguentava fazer essa voz. Por favor, prossiga ao topo do penhasco com a ajuda de Snizzler. E acalme o Lorde da Montanha. Eu vou voltar para Jubilife. Por favor, transmita o meu desejo de melhora para a Guardia Melly. Para o Guardião, né, na verdade. Agora então, todos a bordo. Eu estou se mandando ela de Guardia até agora, né? Ok. Podemos utilizar agora para subir. Finalmente, cara. Finalmente. A gente em live até desistiu de pegar um Gible Shine. Porque a gente não conseguia subir as montanhas, né? Vamos ver aqui. E está aqui, ó. A gente fica ali. Olha que bonitinho, mano. Caraca, é rápido, mano. Mas eu não tenho nenhuma habilidade, né? É só escalar mesmo. A não ser que eu esteja só na parede, né? Ah, está aqui. Let go, né? Só pular, né? Vazar. Let it go. Let it go. Nossa, isso é muito mais fácil, mano. Até que ela é rapidinha também. Só que ela não corre, tá? Tipo, é só isso aqui, ó. É tipo a movimentação do personagem mesmo, né? Deixa eu ver alguma coisa aqui, ó. Eu quero vir aqui nessas Satchels, mano. Que eu não estava conseguindo pegar antes. Vamos em direção a ela. Porque a gente já evolui hoje o Gekko. Para deixar ele na forma de Glyscore, né? Até para deixar um Alpha bem bonito. Teve vários Alphas legais que a gente pegou aqui. Inclusive a gente pegou a Gudra nesse episódio, como vocês viram. A gente pegou o Hyperior em live também. Que é um Pokémon, obviamente, bem imponente, né? Super legal também de ter num time. Mas eu gostei da forma do time que a gente pegou. Porque eu optei em selecionar Pokémons que são extremamente versáteis, né? Principalmente no caso da Cintia, como vocês bem sabem, né? O Gachomp é um Pokémon bem gostoso de usar. E bem versátil. Só que aqui a gente não tem, né? Exatamente todos os golpes que a Cintia tem no Gachomp, né? O jogo não tem essa opção. Olha, tem mais um aqui, Alpha. Eu não vou pegar esse, né? Eu quero passar só. Vamos vir para cá e já botar para o lado? Que a gente já usa o Warder já, porque já chegamos na altura certa. Essas mochilas aqui, para quem não sabe, elas são de jogadores que morreram, tá? Em combate aqui, né? O treinador ficou fora de combate. Isso faz com que a gente consiga os pontos de mérito, né? Nossa, ela fica abaixo. Não, tinha um Voltorb dentro. Ela ficou baixa, né? Vamos... Ah, o Voltorb só saiu da batalha. Tudo bem. Não tem problema. Tem outra lá. Todo objeto que está se mexendo assim, tem a chance de ter um Pokémon dentro, tá? Não é 100% de chance, mas normalmente tem e dá um item a mais, né? Então é... Vale a pena você pegar. Mesmo que o Pokémon venha, né? E claro, aqui você também está bem nichado, sabendo que nessa caixa vem Voltorb. Para a sua chance dele vir Shine na cagada, né? Só que não veio, né? Mas vocês entenderam. Vamos ver onde é que está próximo aqui. Está logo aqui na frente também. Essa área aqui, aparentemente, é bem violenta. Vários jogadores acabam morrendo aqui, né? Mas é para onde? É para cá, ó. Estava bem colado, já estava do lado praticamente. Não. Eu não marquei. Eu marquei com um Pokébola. É aqui, ó. Pronto. Agora aparece no mapa. Ok. A gente pega esses pontos de mérito, volta lá na cidade e já evolui. Porque eu estou quase para evoluir já. Agora vamos botar para o lado. Cara, isso vai ser muito prático, véi. Sério mesmo, vai ser muito prático. Vamos devolver aqui nos achados e perdidos agora. Para os verdadeiros donos desses itens. Mais um pouquinho de ponto. Para a Annie também, mais um pouquinho. Eu acho que é 1.400 o item para evoluir, tá? Então acho que é melhor a gente pegar mais coisa. Vamos descer aqui rapidão. Eu acho que aqui seria melhor se eu viesse para cá, né? Para minha outra base. Eu acho que era melhor mesmo. Vamos para o Mountain Camp. A gente já passa, pega essas duas. Devolve os itens para os donos, né? E faz a nossa evolução. Logo depois a gente já segue para a história do jogo também. Eu acho que essa ilha aqui, pelo que me parece, não vai ser tão demorado assim. Eu estou vendo esses Whispers, tá gente? Só para deixar bem claro. Eu estou vendo eles, mas eu não estou pegando. Porque demora muito você ficar escalando, pegando. Aí eu vejo outro, aí fico. O vídeo vai ficar só de Whispers. Depois eu separo um tempo, seja em live ou em off, para poder pegar todos eles, né? Talvez, inclusive, eu faça um vídeo da localização de todos os Whispers do jogo, né? Eu acho que o jogo podia ter uma mudança automática, né? Com um botãozinho de se mudar automaticamente. Ia ser bem mais prático. Para poder pegar essas montanhas, né? Porque ficar colocando para o lado no controle. Porque para o lado é bem ruim, velho. Confesso para vocês. Ok. Agora é lá embaixo. Eu podia ter apertado para ele descer rápido, né? Daria essa vantagem também. E fica bem aqui. Aqui não adianta eu querer dar fast travel. Porque como os pokémons me viram, eu estou sendo caçado, né? Aí não dá. Mas pelo menos dá para a gente pular a cachoeira, né? Lá a cachoeira vai ser divertido. A não ser que eu morra, obviamente. Mas acho que eu não vou morrer, não. Ui-hi! Mano, isso é muito legal, velho. É muito maneiro, mano. Aí, pegamos mais uma. Vamos vir aqui agora no menu de start. E devolver no achados e perdidos os donos também. Uma Harikendi. E uma pokebola valendo 100. Bem bom. Ok. 1.400 conseguimos de ponto. Vamos voltar então para a entrada. Que já é logo aqui na frente mesmo, mas... Preguiça de andar. Vamos voltar lá para a cidade. E a gente já dá uma bizoiadinha. É nesse item para evolução, né? Como a gente pegou as Magikarpas, né? E a Gudra vai fazer a gente voltar. Se um dia eu fizer uma série que a Gudra seja fácil de pegar um Gumi no começo. Eu vou provavelmente treinar na série. Acho muito bom, mano. É um pokémon muito gostoso. E foi, eu acho, a minha despedida do competitivo desse jogo, velho. Porque na época eu estava só passando raiva com o competitivo desse jogo. Então, desse aqui não, né? Da franquia em si, né? Porque esse aqui não tem. Mas era uma época bem boa, mano. E a Gudra foi um pokémon muito legal de ter, né? No time. Ok? Vamos lá então. Vamos comprar o item. E mostrar para vocês como funciona o Merit Point, né? Vamos chegar aqui na NPC. Pronto. Vamos comprar aqui. Eu quero itens. E eu quero a sua Razor Fang. Não, Clown não. Razor Fang. Pronto. A Razor Fang você entrega para o Glyscore. Quando ele... Para o Gligar, no caso, né? Quando está à noite, tá? Ele não evolui durante o dia. Vamos ver se ainda está contando como a noite. Porque está madrugada, né? Ainda está contando. Boa. Vamos lá então. Vamos entregar para o Gekko. E vamos ver ele evoluir. E ficar um pokémon maravilhindo. Coisa mais bonita que isso. Só dois disso, velho. Fala dele. Não gostei. Olha que coisa mais bonita. Esse é muito brabo, velho. Maravilhoso, mano. Deixa eu vir aqui e já colocar ele para fora da pokémola. Olha o tamanhão. Caraca. O bicho é muito grande, velho. Está maluco. Ok. De qualquer forma, para o Gleis, povo churou-se, era isso que eu ia dizer para vocês em mais este episódio da nossa série de Pokémon Legends. Acho seu. Se possível, deixe seu gostei embaixo. Acho que vai ajudar muito, mas muito mesmo. Essa variação positiva é de imensa. Ajuda para o canal. Não esqueça de comparecer à live que está rolando exatamente agora. Vamos bugar aqui. Olha que coisa bonita. Vamos bugar mais um? Dá para bugar mais um. Esse aqui é um pouquinho mais em cima. Ih, rapaz, foi para baixo. Não era para bugar assim, não. Calma. Aqui. Também não deu. Sai da minha frente, rapaz. De qualquer forma, espero que tenham gostado de mais este episódio lindo e cheiroso. Se possível, como eu falei, deixe seu gostei embaixo. Que ajuda muito, mas muito mesmo. Sua variação positiva é de imensa ajuda para o canal. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e vossa narraga. Valeu, falou. E até nosso próximo vídeo. Comentado. Um beijo e vossa narraga. Um beijo e vossa narraga. Um beijo e vossa narraga. Legenda Adriana Zanotto